Medidas simples de higiene pessoal, o Prato já falou, eu já falei, todos já falamos, jornais têm falado exaustivamente, podem ajudar a evitar a disseminação do Covid-19. Vamos ver a reportagem do Eduardo Cristófone. Ontem à tarde, o governo catarinense editou um decreto com medidas de emergência para conter a expansão do novo coronavírus. O decreto prevê desde a possibilidade de isolamento e quarentena de pacientes até a contratação emergencial de bens e serviços, conforme a evolução do coronavírus. O Covid-19 tem mudado a rotina do mundo. Além de colocar em xeque a saúde de muitas pessoas, também tem frustrado o plano de muita gente. Foram meses de preparação, está tudo agendado, passagens compradas, mas tudo indica que o antigo sonho da banda catarinense End of Pipe terá que ser adiado. A passagem está marcada para o dia 7. São programados 15 shows em mais de oito países, balde de água gelada, fria. A preocupação não é só com o vírus, mas com o ir e vir pela Europa. A Itália, há um mês, tinha três casos da doença. Hoje, já são mais de mil mortos pelo novo coronavírus. A minha sensação foi de que o resto da população, das pessoas que eu tive contato, não estavam levando muito a sério. Eu também não estava levando muito a sério e não imaginava que ia chegar nessa situação que chegou até agora. O Venâncio é catarinense. Se mudou para a Itália no começo de fevereiro. Diante de tantas vítimas do Covid-19, o governo italiano expandiu a área de quarentena e impôs restrições severas aos moradores. A gente só pode ficar dentro de casa para sair só em últimos casos, para ir no mercado e na farmácia e trabalho, quem ainda não foi suspenso do trabalho. E tem que andar com uma autorização, com um documento que explique o porquê você está saindo de casa. Porque caso as autoridades se pararem e você não tiver esse documento, eles podem te prender e também tem uma multa a ser paga. As ruas e veículos de transporte estão vazios. Vários países europeus já fecharam as fronteiras e vários eventos foram suspensos. A médica infectologista Magali Domingos Ferreira diz que o Brasil vive uma situação bem diferente e que ainda não é hora de parar o país. A gente vai ter uma hora que isso possa vir a ser necessário. Então, medidas alternativas devem ser pensadas agora para a hora que for necessário realmente ter um plano B. Mas agora não é o momento, não é hora de parar o país, não tem motivos para isso. A gente parar o país, tanto na parte social, econômica, a gente só vai trazer um prejuízo desnecessário. Talvez seja necessário daqui a alguns dias, mas isso vai ser orientado, vai ser falado pela mídia, pelos profissionais que estão verificando isso. Ela explica que há três fases de transmissão da doença. Santa Catarina ainda está na primeira delas, em que os casos confirmados são importados. São Paulo vive a segunda fase, em que já ocorre a transmissão local. A China e vários países da Europa já vivem a terceira fase, chamada de transmissão comunitária. A gente estima que nos próximos dias São Paulo atinja essa situação comunitária, de transmissão comunitária. Lembrando que a gente ainda estaria numa primeira fase, a gente ainda não tem nem a transmissão local, depois viria a transmissão comunitária. Então, São Paulo provavelmente vai começar a fazer algumas medidas restritivas para diminuir a propagação desse vírus e diminuir a disseminação. A orientação é redobrar os cuidados com a higiene respiratória, evitar ambientes fechados, se tossir, usar o braço como proteção, evitar de levar as mãos ao nariz, à boca e aos olhos, lavar bem as mãos várias vezes ao dia, ou então usar álcool em gel e ficar atento. Os sintomas normalmente demoram cinco dias para aparecer. Sem sintomas, não há transmissão. A partir do momento que você teve contato com o doente, você teve contato com o vírus, o vírus vai começar a multiplicação dentro de você e essa fase ainda não está tendo transmissão e você também não está apresentando sintomas. Isso chama de período de incubação. O período de incubação do coronavírus é em média de cinco dias, podendo se estender até 14 dias. Então, a maioria dos pacientes que tiveram contato com o vírus, somente após cinco dias vão começar a ter sintomas e transmissão da doença. Retardar o sonho de tocar na Europa é uma questão de saúde dos músicos e do público da banda de Floripa. A torcida agora é que essa fase passe rápido. Eu acho que o maior mal não é nem o vírus que existe realmente, mas o próprio ser humano que às vezes, por algum motivo que ninguém sabe qual, fica espalhando notícias falsas por aí. Então, eu acho que o vírus que existe realmente é um vírus que existe realmente,